Olá, boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta, programa diário aqui da TVE que começa logo depois do radar e termina às 7 horas da noite. A gente trata aqui todos os dias, de um dia sim, um dia de cada assunto, a gente trata de direito do consumidor, direito do trabalho, direito previdenciário, direito de família e direito imobiliário. São os assuntos que nós tratamos aqui no programa e é sobre eles que vocês podem tirar todas as dúvidas de vocês, telefonando para 3230 1530, mandando um e-mail para consumidorempauta arroba tve.com.br. Podem usar também o nosso WhatsApp, aliás, o nosso, é exatamente o nosso WhatsApp que é 984516352 ou então podemos usar o nosso, a nossa página no Facebook, que é a página do Consumidor em Pauta. Está bem? Então vocês não têm como não chegar aqui. Vocês chegam sempre que quiserem e com prazer para a gente, perguntem que nós sempre vamos responder, sempre terá alguém aqui para responder os questionamentos de vocês, claro, obedecendo a ordem de que cada dia é um assunto diferente. hoje, por exemplo, nós vamos tratar de direito imobiliário e como é importante isso que a gente vai tratar hoje aqui no programa. Para isso eu tenho aqui o prazer e a alegria de receber mais uma vez o doutor Henrique Robaina. Boa noite, doutor Henrique. Tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite, telespectadores. Melhor da gripe? Melhor, melhor. Ah, coisa boa. Muitas mudanças climáticas. Isso aí dá um problema para a gente, principalmente os caras novos, assim que nem eu, sempre tem sempre um probleminha de tosse ou coisa parecida. Mas ainda bem que no programa passado o doutor Henrique não tossiu porque a esposa dele disse, olha, se tossir no ar vai ter um problema em casa. Eu ia ficar de castigo. É, mas não teve. Mas isso também tossiu no ar, eu canso de tossir aqui, o que eu vou fazer, né? A gente também não pode segurar uma tosse, né? A aguinha ajuda, mas... Doutor Henrique, temos muitas, muitas perguntas de hoje, então já vamos começar, podemos? Vamos lá, Machado. Então, vamos lá. A primeira pergunta é aqui de Porto Alegre mesmo, o telespectador é o Wilson. Ele diz que é locador de um imóvel na cidade de São Leopoldo. Solicitei ao locatário a entrega das chaves, pois pretendo reformar o apartamento para que um filho meu ocupe. O contrato ainda está em vigor. E o locador, o locatário, disse que só sairá por força de uma decisão judicial. O senhor, o Wilson quer saber se o inquilino está certo. Sim. Wilson, no caso, o contrato em vigor só pode ser rompido pelo locatário. Nós, na qualidade de locadores, de proprietários desse imóvel, a gente não pode exigir a devolução do imóvel antes que termine o prazo contratual. Então, ele pode, sim, permanecer no imóvel até o momento de terminar a vigência desse contrato. E o contrato, normalmente, prevê alguma multa, alguma coisa? E o conto não prevê nada? Ele prevê, ou se não houver a previsão de multa, é possível pedir o arbitramento judicial de uma multa por quebra contratual. Mas o problema é que alguns contratos de locação até preveem a possibilidade do proprietário pedir a devolução do imóvel. Só que essa cláusula não é válida. Ela violaria a lei do inquilinato. Então, não poderia o dono do imóvel pedir antes do término do contrato. Se o contrato é por um ano, dois anos, três anos, quando termina, renova automaticamente, daí a pessoa tem que ficar esperando. Isso, ele entra por prazo indeterminado, ele passa a vigorar por prazo indeterminado. Em algumas hipóteses, mesmo assim, o proprietário deveria ter uma justificativa para poder pedir o imóvel. No caso dos contratos que são estabelecidos por menos de 30 meses, ele pode pedir para uso próprio, a partir do momento que se implementou o prazo do contrato. Antes, não. Em hipótese alguma. Salvo uma situação de calamidade pública, né, a necessidade de uma reforma urgente que vá durar por mais de 30 dias no imóvel, aí sim caberia uma rescisão por uma situação emergencial. Mas, pela simples vontade, não caberia ele pedir a devolução do imóvel. Nesse caso, vai precisar esperar um pouquinho para... Então, o negócio vai ser o senhor esperar um pouco. Espere um pouco, ou converse, quem sabe, de uma boa conversa, ninguém está livre nunca. Quem sabe, o senhor converse lá com a pessoa que mora no imóvel. Dá um prazo lá, tá, por um determinado tempo lá. Isso pode ser feito? Pode. O locatário aqui já disse que só sai com decisão judicial. Acho que não vai acontecer. É, não vai acontecer. O judiciário não daria essa decisão, mas uma conversa ajuda muito. Ajuda. Pois é, até quem sabe. O senhor Marcílio também mora aqui em Porto Alegre. E ele conta o seguinte. Estamos comprando uma casa em construção e já pagamos a entrada. O construtor disse que a casa está pronta e decidimos a data da mudança. A instituição financeira que nos concedeu um empréstimo para a compra do imóvel não quer liberar a quantia que falta, já que o habite ainda não foi liberado. E o senhor Marcílio quer saber se a instituição financeira pode fazer isso. Bom, Marcílio, no caso, para que o contrato de financiamento imobiliário se estabeleça, para que a garantia vinculada a esse contrato seja devidamente eficaz, é necessário que o imóvel realmente esteja pronto. E o habite-se, ele é o termômetro, é o ato do poder público que diz que aquele imóvel está pronto para ser habitado e ele também está de acordo com o projeto arquitetônico que foi aprovado pelo município. Então, realmente, as instituições financeiras, elas exigem o habite-se para que perfectibilize essa garantia, seja ela através de uma garantia hipotecária ou através da alienação fiduciária, que é o que tem sido utilizado atualmente. Sem habite-se? Sem habite-se, não. É complicado para a instituição financeira estabelecer essa garantia, porque ela não sabe o que é aquele imóvel realmente. A partir do habite-se, já se tem uma garantia sobre a correspondência dele com o projeto, ele está regular, tem toda uma situação que já nos dá um respaldo para firmar essa garantia. Antes, infelizmente, não, mas provavelmente no seu contrato deva ter uma vinculação, uma obrigação para que esse construtor cumpra ou finalize a obra dentro de um determinado período e consiga a obtenção desse habite-se dentro de um determinado período também. Então, isso tudo provavelmente está atrelado. Se não estiver, talvez caiba a discussão também para te proteger em uma situação de eventual desacerto com o construtor. Bom, daí não adianta nem recomendar uma boa conversa, porque também não vai... Não, pode conversar. Geralmente, também se resolve na conversa. Também se usa uma boa conversa? Muito, muito. O ideal é conversar. Evita maiores transtornos. É bom, seu Marcelo. É aquilo que a gente sempre diz aqui. De uma boa conversa, dificilmente a pessoa escapa. Olha, mas está certo, o negócio é negócio, tem que ter o habite, tem que ter o habite. A instituição financeira não vai ficar saindo dando dinheiro aí a todo dia de direito sem ter uma garantia. Exatamente, a garantia deve ser perfeita. Está certo. O senhor Ronaldo mora em Tramandaí. Eu estava falando aqui com o doutor Henrique há pouco, a gente gosta muito de praia, eles que adoram a praia para ficar lá tranquilo, longe do mundo, e eu também. Vamos até um churrasquinho que eu vou fazer lá em casa, porque a minha churrasqueira modessa é a parte. Tem vista para o mar. Aí eu faço um churrasco olhando o mar. Mas isso é casa de pobre, mas perto do mar. O senhor Ronaldo mora em Tramandaí. Ele está tentando comprar um apartamento e já fez uma oferta que foi aceita pelo proprietário. Ele deu entrada na documentação e pagou pelo serviço de corretagem. Na véspera da assinatura do contrato de compra e venda, o vendedor recebeu uma oferta maior e aceitou. Ele pode desistir da venda prometida para mim? Bom, Ronaldo, essa é uma situação delicada. Vocês... Houve aceitação da oferta, mas não firmaram a promessa de compra e venda. Eu acho, nessa situação, que pode ele desistir, porém, ele deve indenizar as suas perdas e danos com que você dispendeu ou, de repente, por algum negócio que você deixou de firmar em função dessa aceitação da oferta. Claro que caberia analisar melhor a sua situação, mas, pelo mínimo, essas despesas que você teve até esse momento, elas devem ser indenizadas. Mas é importante, claro, você ter a prova da aceitação dessa oferta, porque se foi verbal, ninguém viu. É complicado para que o judiciário analise essa situação. Mas inicia com uma conversa, tente chegar a um meio termo com ele, se não houver essa possibilidade. E se você tiveres a prova de que houve aceitação dessa oferta, exige um ressarcimento por isso. Pelo menos a parte que ele pagou lá pela corretagem. Exatamente. E isso é uma despesas, é a corretagem, despesas com documentos, certidões, às vezes um despachante para realizar alguma outra atividade. É verdade. Acaba encarecendo um pouquinho a tramitação. Então, senhor Arnaldo, aí, o conselho do doutor Henrique é esse. Procure lá exatamente os seus direitos. Claro que o senhor não vai conseguir comprar um apartamento, porque ele vai vender para um, pelo preço maior que conseguiu. É. Mas vai ser ressancido das... Mas, às vezes, durante a conversa se percebe que eventual indenização atingiria aquele mesmo valor total que ele estaria ganhando com a outra ação, com a outra venda, perdão. Então, ele acaba desistindo. Não, eu vou fechar contigo, então, para não me incomodar. Quem sabe... Pode acontecer. Quem sabe, senhor Arnaldo. É, aí, vamos ver. O senhor Carlos mora aqui em Porto Alegre. Ele diz o seguinte, meu contrato de aluguel vence no dia 30 de junho, mas o vencimento do aluguel ficou para todo o dia 10. O mês de maio já está pago e pretendo me mudar no mês de junho. Devo pagar esse mês, lembrando que quando eu entrei, paguei o primeiro mês adiantado? Bom, Carlos, nesse caso, como você paga o aluguel de forma antecipada, não precisa. Só tem que ter a cautela de comunicar à imobiliária a tua intenção de rescindir o contrato com 30 dias de antecedência a esse 30 do 6, que é o término do teu contrato de alocação. Mas, ao sair, tu não precisa pagar o aluguel, porque já está pago antecipadamente. Na verdade, até uma cláusula ilegal, isso aí seria proibido a antecipação de aluguéis. É possível a calção, mas a antecipação de locativos, não. Mas tudo bem, o contrato veio bem até agora, não seria o caso de se discutir isso. Mas, a princípio, está livre dessa obrigação. Mas tem que entregar o apartamento em ordem, pintado, o quanto de luz paga, a conta d'água paga, o condomínio. Exatamente. Nos termos do contrato, como ele o recebeu, nos termos que constam, inclusive, na vistoria. Sabe que esse negócio de calção tem gente que até briga comigo aqui, às vezes, discutimos, que chama calção de calção. Mas isso aí é uma outra coisa que nós não vamos discutir agora aqui, né, do drink? Sim, trocaram calção. É, é isso mesmo. A dona Maria Luísa mora na cidade de Montenegro. É uma cidade que a minha mulher é apaixonada, Montenegro, não sei porquê, mas ela gosta. A dona Maria Luísa diz o seguinte, estou desempregada e sem nenhuma condição de pagar o aluguel. Não é só o caso dela, acho que tem muita gente que está nessa situação também. É um contrato de 36 meses e estou no décimo mês de aluguel. A multa é no valor de dois aluguéis. Pago R$ 720,00 mensalmente. Tem como eu fazer um acordo e parcelar essa multa? Bom, dona Maria Luísa, no caso, tem sim. Eu acho interessante se antecipar a essa situação, conversar com o dono do imóvel ou com a imobiliária que cuida da gestão dessa alocação e informar essa situação. Eu acho que é benéfico para ambas as partes que se estabeleça uma forma da senhora adimplir essa obrigação. Normalmente, o que a gente tem nessas situações é que as pessoas abandonam o imóvel ou simplesmente deixam de pagar o aluguel, resistem na posse desse bem. E, além da dívida dos locativos, fica mais a questão da multa e vira uma série de problemas que, para resolver, é muito caro hoje. É caro em todos os sentidos, não só monetário. Então, quando a pessoa se dispõe a acertar de alguma forma, quem está na posição de credor, acho que deve ouvir e tentar chegar no meio termo, porque isso é o melhor caminho numa situação como essa. E hoje nós temos uma situação muito complicada e que tem muita gente desempregada, não é? Exatamente. O endividamento está aumentando. A gente está numa situação econômica delicada. A pena de imprensa é grande. Então, é normal que a gente tenha que desenvolver essa capacidade de negociar. Porque essa forma é a que vai viabilizar a solução de muitos contratos que estão com problema. Não só no nosso meio imobiliário, mas em outros também, na área comercial. Aí entra aquela história famosa que nós estamos conversando dentro do começo do programa. A conversinha, aquela boa. A conversinha boa ajuda demais. Você une, conversa, baixa, olha, eu posso tanto, eu cedo tanto, troço. Exatamente. Chega um acordo e no fim fica bom para todo mundo. E é muito bom que quando a pessoa que está em dívida, que deve no contrato, ela se dispõe a acertar de alguma forma. Isso é muito positivo. Normalmente, a gente observa situações delicadas que a pessoa deve e não consegue gerir a situação e acaba fugindo ou não paga ninguém. Aí torna a coisa pior. Quando tem essa disposição, acho que a gente precisa abrir o caminho para uma conversa e debilizar esse ajuste. Que coisa, Ana Maria Luísa, tudo vai dar certo, viu? Fique tranquila aí, você vai continuar morando no seu, pagando seu aluguel, vai acertar tudo direitinho. Qualquer coisa, liga para a gente aqui novamente, Ana Maria Luísa Mães, e perguntar que a gente responde. A gente não, os advogados aqui, né? Porque eu não respondo nada, só pergunto. O senhor Alberto mora aqui na cidade de Porto Alegre, nosso morador aqui de Porto Alegre, da capital do estado. Estou rescindindo um contrato de aluguel de 30 meses que terminará no dia, em outubro de 2018. Estou pagando a multa proporcional de 5 meses no valor de R$ 1.197. Os donos do imóvel estão querendo que eu pague o valor do IPTU do exercício de 2018, valor esse de R$ 1.059. Ano passado, o valor pago foi de R$ 188,84. Puxa, aumentou esse IPTU aí. E ele quer saber se está correta essa cobrança. Bom, Alberto, no caso, além da diferença do valor do IPTU, que ela é um pouco estranha, pode ter havido uma atualização da planta que indica os valores dos imóveis no município, e isso se reflete no valor do IPTU. Provavelmente essa tenha sido a razão. Mas, independentemente disso, o IPTU deve ser pago de forma proporcional até o término efetivo do seu contrato. Porque, por decorrência dessa antecipação da rescisão, você já está obrigado a pagar a multa contratual. Não estaria obrigado a pagar a integralidade desse IPTU. Não pagaria a integralidade do ano 2018. Então, se você está desocupando ele agora na metade do ano, 50% do IPTU é devido. O restante ficaria para o proprietário. Isso ele tem que falar com a imobiliária, com o proprietário. Porque ele tem que acertar esse detalhe. Comunique, indique que há um equívoco nessa cobrança e procure viabilizar esse ajuste sem maiores transtornos. Mas, se a situação piorar e eles tentarem ele cobrar isso aí, essa cobrança não será exitosa, porque não é cabível a cobrança. Tem muito inquilino que se faz desentendido, mas tem muito locador que também se faz. Ah, com certeza. Está bom. Aliás, isso é em tudo que é lugar, né? E em todas as profissões, em todos os momentos a gente encontra isso. É do ser humano. É do ser humano. De alguns, pelo menos. O senhor Ricardo mora na cidade de Cachoeirinha. Preciso levar o comprovante de endereço para fazer o FIES. Aquele fundo de estudantes, né? Estudantil. É. Mas moro de aluguel e o locador não tem firma reconhecida em cartório. E o contrato não é registrado. Eu tenho fatura de cartão de crédito que chega em meu nome e no endereço. E ele quer saber se isso pode servir. Não, acho que não é exatamente o caso do doutor Henrique responder, mas... Não, mas eu ajudo. Por favor, ajude. Ricardo, eu vi em algumas situações que algumas instituições colocaram na relação de documentos para comprovação da residência a fatura do cartão de crédito, mas poucas fizeram isso. A maioria indica que seja apresentado o contrato de locação com a firma reconhecida ou uma declaração do proprietário do imóvel com uma certidão de matrícula e essa declaração também com firma reconhecida dizendo que você reside nesse imóvel. Se, de repente, ele não tem a ficha no cartório para o reconhecimento de firma, você pode contratar o tabelionato para ele ir até o endereço, caso ele não possa se deslocar, para que eles façam a ficha do proprietário e que coletem a assinatura dele na hora no contrato ou que reconheça a firma naquele local. Mas é importante que você faça rápido isso aí, porque eu imagino que o teu tempo seja curto para resolver essa questão documental. Infelizmente, eu acho que o cartão de crédito não vai resolver. Pela maioria das listas de documentos que eu vi, acho que não. Pois é, Ricardo. Então, tu agiliza aí, cara. Pede se consegue levar alguém lá para fazer. Porque, às vezes, a pessoa também não reconhece a firma por nunca ter tido uma necessidade. Você sabe, ele fala com o proprietário, o proprietário vai no cartório com ele. É necessário fazer uma fichinha ali no cartório. Uma fichinha e custa barato também, não é muito caro. Mas cada um sabe dos seus problemas. A dona Darlene mora na cidade de Novo Hamburgo. Moram numa zona residencial que, até o mês passado, era um lugar silencioso. Agora, o proprietário de uma casa ao lado da minha instalou uma oficina de restauração de móveis e trabalha até tarde da noite, muitas vezes usando uma lixadeira que faz muito barulho. Ela quer saber a quem que ela deve reclamar, doutor. Bom, dona Darlene, já de plano, essa situação, ela viola, provavelmente, o plano diretor do município, porque é necessário respeitar um zoneamento para as atividades. Se a zona é uma zona residencial, ele não poderia estabelecer uma atividade industrial, uma atividade que gere perturbação ou emissão de poluentes. Então, de plano, ele está violando isso. Poderia haver uma reclamação perante a Secretaria de Planejamento Urbano do município de Novo Hamburgo. Mas, caso seja inerte, a senhora pode notificar esse vizinho para que ele interrompa essa atividade e, na hipótese dele não atender, não tentar, de uma certa forma, se adequar com a região, pode se ingressar com uma ação no sentido de determinar que ele interrompa essa atividade, se aplicando multa diária, se pedindo até uma indenização em função do transtorno que ele está causando. A senhora pode fazer isso individualmente ou de forma coletiva, com o apoio de outros vizinhos, até para a questão de lidar melhor com essa questão do custo de uma eventual medida judicial. Doutor Henrique, eu vou lhe fazer uma pergunta aqui, ela é simples e é bem rapidinho, nós estamos bem no finzinho do programa. A dona Laídas, aqui de Porto Alegre, ela quer saber, após vender um imóvel, quanto tempo o proprietário tem direito de permanecer no mesmo antes de entregá-lo para o comprador? Tem um prazo fixado para isso? Depende do contrato. Importante verificar, normalmente nos contratos, seja promessa de compra e venda ou escritura de compra e venda, nós estabelecemos uma data limite ou um prazo para que ocorra a transmissão da posse e essa é a regra básica. Se não foi estabelecido isso, se houve a quitação do contrato, eu entendo que a desocupação deva ser próxima da assinatura do contrato, mas depende também de nós notificarmos ele para que ele desocupe o imóvel em um prazo razoável, porque se não foi estabelecido, a gente precisa constituir ele em mora e aí a partir disso a gente vai ter a resistência para que ele permaneça no imóvel. Mas a regra básica é observar o contrato e ver o que ele diz, caso não, se notificar para constituir ele em mora daí. Tá bom, dona Leite, qualquer coisa então escreva novamente para a gente o telefone que o doutor Henrique vai lhe explicar melhor aí, eu acho que ele já explicou tudo, não há mais que explicar mais, qualquer coisa ligue para a gente novamente se a senhora ficou com alguma dúvida. E se consta essa cláusula, nos transmita ela para que a gente consiga lhe posicionar melhor sobre o assunto também. Então tá bom. Doutor Henrique, Robaina, fiquei muito feliz em tê-lo aqui mais uma vez e muito obrigado pelas suas respostas. Muito obrigado. Então o nosso churrasco está amarrado lá para a praia. Já está marcado. Então tá. Vocês vão ficar agora com o programa Panorama e eu volto amanhã às seis e meia da tarde para falar de direitos de família com a presença da doutora Solange Guinteira. Todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau. 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 Tchau.